Puta que é o pari O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Filha da puta Puta que é o pari O caldeirão é a melhor vibe do Brasil Mata ele caralho Cidade de caralho Copoco, Copoco Cairos De fato eu te bato meu mano mandando na rima você é fraco Eu nem sei rimar tanto no alto tune mesmo assim eu ataco Se aproveita disso essa vez é só última chance De verdade meu mano eu te bato mesmo rimando em batalha de sangue eu to sem voz Mesmo assim eu chego em Guarulhos e mato o Cairos Você me conhece mano sabe que meu nome é Chloe Hoje cê apanha, cê não é amigo Ai o Ali tira tudo de minha voz que esse cara ta fudido Não, eu não to fudido não Cê acha mesmo que cê é o cara que você é bom Eu posso ser um fraco mas minha rima é louca Eu sou igual vedito a minha fraqueza eu transformei em força Cê ta entendendo isso que te pune Eu também to pras rimas que se foda o alto tune Que se foda essa porra eu quero fazer rima Eu quero trazer vibe eu quero trazer mão pra cima Eu quero fazer isso você que não entendeu Você trouxe essas rimas mas cê não compreendeu Você que ta sem voz mas pede pro Cairos Até sem corda vocal na beira eu tenho espaço de voz Obrigado pela palminha rapaziada E pira ordem de começo certo Muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de Chloe Diferentemente Muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de Cairos Cairos Agora vamo aqui no jurado Jurados em 3, 2, 1 Cairos 1 a 0 Mas como vocês sabem Nada esta perdido porque tudo que vai Eu não entendi não Tudo que vai Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral camão pra cima rapaziada Vamo animar Vamo animar GR é sentido trap Vão adianta duvidar Vai matar ou vai morrer GR é sentido trap Vão adianta duvidar vai matar ou vai morrer Eu não tenho limite Vai encaixar no beat Gerê, assistindo o trap E o caralho é o trap da city É só muito bem que cê me escuta Hoje cê requita na labuta Eu não sou o cara que bate Eu não sou o mic nem suco de fruta Mas eu sei que você não É o cara que arranca barulho Hoje eu vou mostrar pra você o poder Do MC Príncipe de Guarulhos Esse cara não é dessa cidade Mas o meu freestyle ele é incrível O Croi é lá de Monge das Cruzes Que MC horrível É de lá que CS eles não cortam mano Eu não vou parar 30 segundos de ataque no baque Eu sei que não tem como você evitar 30 segundos de nada com nada Hoje eu te mato de improvisada Você falou Príncipe de GR E já tapei ali Deu risada Sem maldade meu mano Hoje você apanha o caco Você falou que você é o suco de fruta Eu faço um suco de fracos Se é que você entende Você tinha dito que é o Vegeta Acho isso aí da hora Só que sua pessoa que é uma verme maldita Você é um verme maldito Por isso disse que é o Vegeta E a inveja que você teve do Goku É o que atrasou toda a sua vida Tá entendendo? Eu te mato memo E eu vou te dizendo Memo sem voz Tô te batendo é nóis Cai nóis tá perdendo Barulho pra bater na minha família Tem que ser geral né É isso vamos ver Jurados 3, 2, 1 Terceiro round E é isso E a mãozinha já veio pro alto E quem tá na live hoje Quem tá na live hoje Mota Sem live Foda-se Ninguém rouba Freestyle de madrugada Perante a luz da lua Espartano Continua Espartano Continua Freestyle de madrugada Perante a luz da lua Espartano Continua Esse cara é contraditório Vou te bater na frente do auditório Cê não entendeu Isso te pune Eu me sinto Rafa Moreira Primeiro Boom Bap Na autotune Demo normal Agora cê vai apanhar aqui no caldeirão Eu que sou O Rafa Moreira Moleque Cê pode zoar Só que vai respeitar o Lorde do Trap O Lorde do Trap Cê não é No máximo Cê tá embaixo do meu pé Falou que eu vou apanhar essa estrutura Aqui no caldeirão aumenta a temperatura Só que eu aguento isso Sem maldade mano eu te bato no compromisso Eu sou uma raiz E você pode ver o que tá embaixo do seu pé vale bem mais do que você Pô podia até valer Embaixo do meu pé é o que vai valer Mas cê não entendeu Cê tá na escolha É uma raiz Duzentos galhos E mais de quatrocentas folhas Só que cê não manda nada Mais de quatrocentas folhas Tudo de decorada Embaixo do seu pé E passando de fase Então me agradeça Por sustentar sua base Você nunca vai sustentar minha base Cê não tá sustentando nem as suas frases Cê não entendeu Eu sou escroto Se eu decorasse Era o Death Note E o Kloy já tava morto Não Porque eu te mando ir pro inferno Bota no Death Note Quem vai morrer é o caderno Você tá entendendo Não entendeu ainda Então chama o Shinigami Pra te trazer a rima linda Não Shinigami vai trazer a rima fã Igual o Shinigami vai mastigar essa maçã Eu represento Marielle Igual Death Note detetive É só fazer o L Falou da maçã mordida Só que você não fazer rap O bagulho meu mano Eu vou explicar pra você Sobra maçã mordida Eu tô querendo o memo Essa aqui é do Trevi Eu cumpri com meu dinheiro Barulho pra bota E aí Cezinha Qual que dá fita Puxa o primeiro Quem começou foi o Jovem Raio Por onde é de começo rapaziada Quem começou foi ele Muito barulho E mão pra cima Pra quem gostou das rimas de Cairos Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do CROI Pra vocês deu CROI Neguinhos de Mojim Jurados Três, dois, um Um pra cada CROI Próxima fase Barulho pro Cairos aí Que é o Jovem Raio Monstro de Guarulho Para quem gostou das rimas de Cairos aí E aí E aí Obrigado.